Bom dia, ouvintes! Estamos de volta para falar um pouco mais da história da nossa cidade, continuando o resumo da semana passada. Falando então que a ocupação de nossa região remonta ao início do século XIX, a chegada de Dona Margarida por volta de 1818 aqui, encontra já uma certa ocupação, ela vai comprar de Diogo de Toledo um engenho, que ficava ali perto, onde hoje tem aquele pontilhão da Fepasa, que já foi removido, hoje tem uma nova ponte ali. Nós vamos percebendo que a cidade cresce lentamente, Dona Margarida é considerada fundadora porque doa a terra para fazer a capela. Esse desmembramento deu a condição inicial para o surgimento da cidade de Santa Bárbara. E assim fomos caminhando, vamos passar um período dos anos entre 30 e 40, que nós chegamos a pertencer a Campinas, por uns três anos voltamos a pertencer a Piracicaba. Comentei isso, por que nós chegamos a pertencer em 1818, 19, 20, 21, até 22? Pertencemos a Porto Feliz, porque Porto Feliz era uma cidade importante na região de Itu, por causa do Porto, no Rio Tietê. Então, a emancipação de Porto Feliz é muito mais antiga, mais de 260 anos, porque Porto Feliz teve uma importância muito grande. Piracicaba vai se emancipar, sim, de Porto Feliz, e Itu em 1822. Aí passamos a pertencer a Piracicaba. Comentei sobre a chegada dos americanos em 1866. Entre as grandes coisas que os americanos trouxeram, que ajudaram na agricultura, nos implementos agrícolas, implementos agrícolas que mais tarde vão fazer gerar as forjas, os ferreiros, as pequenas indústrias metalúrgicas, todas têm quase origem no reparo dos arados e na fabricação de novos implementos agrícolas. A própria Romi, em 1933, 34, quando ela monta a sua primeira fundição, ela vai começar a fazer implementos agrícolas. A J. Sanz, nós tínhamos a Materazo, que depois virou metalúrgica, Santo Antônio, mas todas as empresas fabricavam implementos agrícolas. Nós tivemos aqui um alemão que fabricava implementos agrícolas e que em 1900 transfere a fábrica daqui para a estação. Estação é a nossa estação que hoje deu origem à cidade americana. Então muitos barbarenses, até empresas nossas, foram transferidas para mais próximo da estação para facilitar, enfim, o comércio, a venda, o embarque. Era dificultoso fabricar um implemento aqui e levar lá em americana. Hoje é americana, porque naquele tempo era a estação de Santa Barbara. Foi uma pena que a estação não pôde ser construída mais próximo do nosso centro. Porque aí hoje nós teríamos uma cidade aqui de 400 mil habitantes, se não mais. Mas nós crescemos bastante, que viramos duas. Viramos uma cidade americana e Santa Barbara. Mas elas estão intimamente ligadas na história. A única divergência que existe é a que eu comentei. A Câmara de Piracicaba, traça, em 1833, sugere a Câmara de Campinas uma linha reta. E essa linha reta fazia com que a estação de Santa Barbara estivesse do lado do território de Campinas. E aí, quando surge a vila, o pessoal vai realmente reclamar que a estação e o início do loteamento aprovado por Santa Barbara estavam, de fato, em terreno de Campinas. Eu sempre comento que a história de Santa Barbara e a americana é uma questão de fato e de direito. De fato, Campinas liberou a construção da estação de Santa Bárbara. Nem ligava, não ligou para Piracicaba, quando ela quis fazer a divisa. Isso está escrito nas atlas da Câmara de Piracicaba. E, no fim, foi Piracicaba que sugeriu que Campinas não deu a mena e aceitou aquela linha reta. E também, quando a ferrovia passou e foi construir a primeira estação de Santa Bárbara, que estava exatamente ao lado do Ribeirão Quilombo, Campinas também deixou. Então, Santa Bárbara, de fato, dá origem à cidade americana. Era de Santa Bárbara. Agora, de direito, pertencia a Campinas, porque aquele território, de acordo com o vereador de Piracicaba, que tinha feito, em vez de sugerir que o Ribeirão Quilombo seria a divisa natural, não, acaba fazendo uma linha reta, que é exatamente onde a estação ali podia chegar até os dois quilômetros. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais dessa história entre a confusão dada na virada do século, o início da Vila dos Americanos, que passou a ser depois Estação de Vila Americana. Isto em 1900. Primeiro de janeiro, então, de 1900. Tira-se a placa Estação de Santa Bárbara e coloca-se a placa Estação de Vila Americana. E nós vamos ter outros momentos importantes, seguindo, depois de chegar aos americanos, então foi em 27 de agosto de 1875, a inauguração da Estação de Santa Bárbara. Foi um momento importante. E nós vamos ter, seguindo bastante, um outro momento foi a nossa emancipação política, que eu sempre digo que os americanos também foram os responsáveis. porque a população aumentou, aí nós conseguimos, em 1869, a nossa emancipação política. Então, eu acho que isso também foi graças aos americanos, os arados, a indústria metalúrgica. O algodão que eles plantavam acabou se trazendo para cá a indústria têxtil. Então, a imigração americana dá para ser sentida até hoje nesta cidade de Santa Bárbara do Oeste. Esse é um assunto polêmico, para ser entendido, sei que é difícil, mas eu vou repetindo os programas para que vocês entendam como é a história de nossa querida Santa Bárbara do Oeste. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto